Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, e nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre as minhas leituras do mês de março, todos os livros que eu li no mês de março, não foram assim tantas leituras, mas foram leituras bem boas e que eu aproveitei bastante. Mas antes da gente começar, já curta esse vídeo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber os novos vídeos quando eu postar. Agora nesse mês de abril, juntamente com o projetinho do Catarse, a gente tá lendo o Vilão, é a nossa leitura conjunta do mês, e eu tô fazendo a leitura dele toda em live, lá na roxinha, lá na Twitch, então me siga lá na Twitch, me siga nas minhas redes sociais, são todas arroba Luckyfishers, e vamos ler juntos Vilão, vamos ler juntos outros livros também, é só você ficar por dentro das minhas redes sociais que você vai saber quando tiver live nova por lá, então já me siga lá. Também convido você a conhecer o meu projetinho do Catarse, né, catarse.me barra Luckyfishers, apoiando esse projeto você contribui aqui com o canal, né, contribui com o meu conteúdo e ainda tem alguns benefícios bem legais, como leitura conjunta, grupinho exclusivo no Telegram, vídeos antecipados, enfim, vários benefícios super legais. E se você for comprar algum livro na Amazon que eu mencionar aqui, ou for comprar qualquer coisa de qualquer departamento da Amazon, seja roupa, eletrônico, eletrodoméstico, enfim, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, se você comprar pelo meu link que tá ali embaixo na descrição, você me ajuda muito porque eu ganhei uma pequena comissão. Então eu conto muito com esse apoio de vocês. Vou começar falando sobre as leituras que eu fiz no Kindle. Eu li só da meia-noite, que é a mesma história de Crepúsculo, só que contada pelo ponto de vista do Edward. Então ele é um livro bem maior, um livro muito mais denso, um livro onde a gente adentra mais, assim, essa história dos vampiros, né, a gente sabe mais a história da família Cullen, a gente conhece mais cada um deles, até mesmo como que eles foram transformados, sabe? Então a gente tem várias descobertas super legais com esse livro, vendo esses outros pontos de vista, vendo onde o Edward tava quando ele não tava com a Bella, como que ele tava se sentindo em relação às coisas, em relação a essa paixão pela Bella, a questão da sede de sangue dele, a sede dele por sentir aquele cheiro da Bella, que é uma coisa, assim, de outro mundo pra ele, que deixa ele super louco. E é um livro, assim, que ele tem uma carga dramática muito grande, né, porque o Edward é um personagem centenário, ele viu muitos e muitos anos, então ele é bem melancólico, assim, ele reflete bastante sobre as coisas, sabe? A gente entra muito dentro da mente dele, fica pensando ali junto com ele, e ele tá sempre pensando nas consequências das ações dele, se sentindo monstro, se sentindo uma pessoa horrível. E é muito legal saber tudo isso, sabe? Foi um livro que eu amei demais, eu sempre quis saber essa história do Edward, sabe? Eu sempre quis saber o ponto de vista dele. E finalmente poder ter lido esse livro, né, ele finalmente ter sido lançado depois de tantos anos esperando, foi um presente muito grande da autora. Olha, eu amei demais, eu dei 5 estrelas pra esse livro, porque não tinha como dar uma nota diferente. O outro livro que eu li no Kindle também foi o Sereias de Alexandria, que é um livro nacional do Celso Aquino. É um livro que tá disponível no Kindle Unlimited, e ele é um livro LGBTQIA+, de coming out. É um livro que foi escrito há bastante anos atrás, né, e o Celso lançou ele agora. É um livro adolescente, ele se passa parte na escola, parte do protagonista descobrindo a personalidade dele, descobrindo quem ele é, indo numa balada lá, que é a tal da balada Alexandria, então por isso que é Sereias de Alexandria, né, os personagens vão nessa balada, eles se tornam sereis naquele lugar, porque eles estão sempre lá, dançando, né, e tem as vozes das pessoas que cantam lá como sereis, hipnotizando as pessoas. Eu achei bem legal a forma como ele deu significado a esse título. Eu gostei muito de alguns personagens do livro, a gente tem uma personagem drag queen que é incrível, maravilhosa. Eu não gostei tanto do protagonista, achei ele um pouco chato em alguns momentos. Muito imaturo, apesar de que ele é um adolescente, né, não tem como esperar muita maturidade de alguém que tá ali no ensino médio, alguém bobinho e tal, que não viveu quase nada na vida. Mas é bom ver o quanto esse personagem, ele quebra a cara, ele tenta de novo, vai tentando, vai tentando descobrir e aprender as coisas, sabe? Ele erra muito, ele sofre muito, e mesmo assim é um livro que é muito bom, é um livro muito divertido, um livro fácil de ler, a escrita do Celso, é uma escrita bem fluida, uma escrita simples. Eu li esse livro um pouquinho, assim, toda noite antes de dormir, sabe? E foi uma leitura que foi bem rápido mesmo, bem fluida mesmo, eu lendo aos pouquinhos, assim. E eu recomendo bastante pra quem tá procurando um livro desse gênero, né, um livro YA com temática LGBTQIA+, então vale muito a pena. Outro livro que eu li foi A Inquisição, que é o segundo livro da série O Conjurador, do Taran Mataro. Esse livro aqui, depois daquele final bombástico do primeiro, assim, ele é uma continuação que eu não curti muito, não foi um livro que me convenceu. Eu não tava curtindo a escrita do autor aqui, eu tava achando que tinham muitas frases de efeito, muitas coisas clichê, tinham aqui recortes de outros livros épicos, assim, de fantasias épicas que a gente vê por aí, sabe? De outras fantasias medievais. E foi bem triste, porque eu gostei muito do primeiro livro, assim, achei muito bom. E esse daqui, As Aventuras que tem nele, eu só ia lendo, assim, meio que fazendo uma leitura dinâmica, sabe? Pra terminar logo, pensando se ia ter algumas coisas interessantes, algumas partes interessantes. Até tiveram algumas, assim, mas eu vi que é uma aventura que só enrolou, enrolou e não levou a nada, sabe? No começo do livro, a gente tem dois julgamentos seguidos, assim, relacionados à prisão de personagens e tal. E os julgamentos são muito chatos. Acho que o autor quis fazer uma coisa, assim, muito de deixar a pessoa nervosa e tal. E eu só ficava revirando os olhos, sabe? Eu realmente não gostei desse livro e eu tô, assim, meio... Sem saber se eu leio a continuação, né? O último livro da trilogia, que é O Mago de Batalha, eu perdi um pouco da vontade. Não sei se era eu que não tava no momento, assim, pra ler esse livro. Realmente, eu não sei. Mas é um livro que não me desceu, assim. Ele é um livro curto e eu demorei bastante pra ler. E fui lendo, assim, live e tal. E tentando fazer fluir, mas foi difícil. Foi uma leitura bem difícil. Pode ser que um dos motivos seja porque eu li o primeiro livro há muitos anos atrás. Eu acho que uns três, quatro anos, talvez. E eu tinha gostado muito, né? Como eu falei. Só que aí, ficar tanto tempo sem ler... Eu ainda lembrava, claro, de várias coisas do primeiro livro. Lembrava muita coisa, mas eu acho que esse tempo tão grande entre ler o primeiro e o segundo prejudicou minha experiência com isso daqui. Mas se vocês já leram esse livro, me conta ali embaixo nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam. Quero encontrar mais pessoas que leram. Porque não é possível que só eu não tenha gostado. Porque foi triste aqui. Outra continuação que eu li em março foi A Garota dos Pesadelos. Ele é a continuação de Ana Vestida de Sangue. E a gente tem aqui uma expansão muito grande da mitologia do primeiro livro. Muitas coisas ficam em aberto no primeiro livro, né? Muitas perguntas sem respostas. Aqui a gente sabe muito mais como que funciona essa questão do que é ser um caçador de fantasmas, né? Como que funciona o punhal dele, que é o Atami lá. Como que funciona isso? O que que tem por trás disso aí? A gente descobre uma irmandade lá também. Ele faz uma viagem grande lá com os amigos dele, né? Que vão ajudar ele. Eles passam por locais incríveis, assim. E é um livro que eu achei fantástico, gente. A escrita da Kendori Blake aqui é maravilhosa. Eu tava lendo, antes dele, A Inquisição, lá do Terematário. E eu tava achando chato e não fluía, né? Quando eu comecei a ler isso daqui, eu fiquei, meu Deus, eu acho que o problema realmente era o livro, não era eu. Porque quando eu comecei a ler isso aqui, fluiu tudo. Eu li super rápido. Claro, é um livro fininho também. Ele tem menos de 300 páginas. Mas mesmo assim, foi muito bom. Eu acho que essa duologia da Ana Vigida de Sangue é uma duologia que eu recomendo demais. Gostei muito mesmo. Ela não é um romance sobrenatural. Essa duologia é um IE de terror. É um livro realmente de terror. Ele tem partes, assim, bem gore. Partes difíceis. Os personagens aqui, eles vão até aquela floresta do suicídio. Que, se eu não me engano, existe no Japão. Mas aqui ela existe num outro local. E é bem assustador essa parte do livro, sabe? E, nossa, foi muito bom isso daqui. Mesmo pra quem é medroso, assim, tem vontade de ler, gosta de histórias de fantasmas. Essas daqui valem muito a pena. Eu acho que a autora soube fechar tudo muito bem. Ela fechou, assim, tudo de uma forma incrível. Só uma coisinha ali no final que eu acho que ela poderia ter feito diferente. Seria melhor, sabe? Uma questão ali do resultado, das buscas deles. Que eles estavam, né, buscando uma coisa ali, uma resposta e tal. Eu acho que eles poderiam ter feito um pouquinho diferente. Mas toda a forma como é abordada a mitologia aqui. Toda essa mitologia que a autora criou. É tudo muito incrível, gente. Eu amei demais, demais, demais. Um outro livro que eu li no Kindle e eu esqueci de comentar com vocês que eu li ali no Kindle foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. É um livro de ficção científica da Beck Chambers que eu achei simplesmente fantástico. Gente, no final desse livro tem a explicação de como que esse livro veio à luz, né? Veio à luz do dia e como que ela criou esse livro que ela tava passando por necessidades na época que ela fez um projetinho tipo o projetinho que eu tenho do Catarse e o pessoal apoiava ela pra ela poder continuar escrevendo porque ela tava desempregada, né? Então eu me senti assim na mesma situação da autora apesar de que eu não escrevo mas faço conteúdo pra internet. E, gente, foi muito incrível ler esse livro. Ele é uma jornada onde a protagonista que é uma terráquea apesar de que ela veio de Marte, né? A gente passou por um período lá onde não existem mais pessoas morando no planeta Terra ele não tá mais habitável. E as pessoas nascem em Marte, vivem lá em Marte e alguns outros planetas. E existe a tal da comunidade galáctica que é uma comunidade como se fosse um governo, assim interplanetário e tal um governo do universo lá que tem várias raças que são unificadas lá essas raças participam, né? Dessa comunidade como se fosse uma ONU, assim, do universo, sabe? Então eu achei que foi muito legal tudo isso que a autora criou cada raça que ela criou é muito incrível. Tem raças que têm famílias diferentes pra quando eles têm o próprio filho do próprio ovo, sabe? tem outro tipo de família de criação a forma como eles veem relação sexual, por exemplo é diferente, sabe? Nossa, é um livro, assim, que ele é cheio de coisas cheio de informação recheado de coisas incríveis, sabe? Cada raça é muito bem representada a autora traz bastante informação que em alguns momentos até eu achei um pouquinho de informação demais sempre o primeiro livro mas eu entendi que ela trouxe essas informações todas, assim, esse acúmulo de coisas porque ela teve um processo de escrita diferente, né? Um processo de criação do livro diferente e eu achei a missão deles muito legal, né? A nossa protagonista, como eu falei, que ela é Terrakia Rosemary ela vai trabalhar em uma nave que faz perfurações no universo e tal perfurações que fazem caminhos lá e é nessa nave que a gente vai conhecer esses seres de outras raças, assim que são muito legais tem seres que viveram em guerra tem um ser lá que ele é afetado por um vírus e ele começa a se chamar de eles, né? Ele sente como se ele fosse um indivíduo e o vírus que tá nele fosse outro que é o tal do sussurro que concede pra ele, assim, várias vantagens inteligência e tudo mais e tem essa questão de que ele não quer se livrar desse vírus que ele acha que é uma coisa boa pra ele apesar de que faz a raça dele morrer cedo sendo que a raça dele pode viver muitos anos, sabe? É quase como uma questão religiosa e a forma como a autora trata isso é muito incrível a gente também tem um relacionamento LGBTQIA+, nesse livro eu acho que seria um relacionamento sáfico não sei dizer exatamente se seria isso porque são entre raças diferentes e como eles vêm um pouco ainda com o preconceito relação entre pessoas com raças diferentes entre seres de raças diferentes de planetas diferentes é um livro, assim, super completo, super recheado que eu amei demais foi incrível ler ele junto com o pessoal do Catarse, né? fazer discussão com eles então se você ainda não é apoiador do Catarse deseja me apoiar lá no Catarse é catarse.me barra luckfishes vai lá dar uma olhadinha no meu projeto e ver o que você acha e por fim eu li O Labirinto do Fauno que é a novelização, digamos assim, do filme o filme foi feito primeiro, né? pelo Guilherme Del Toro e ele convidou aqui a Cornelia Funk que é autora da trilogia Mundo de Tinta pra escrever esse livro junto com ele e tem aqui explicando no final como que foi esse processo e tal achei bem legal porque ela traz, além de escrever todo o filme aqui, né? em uma forma romanceada e tal a gente sabendo aqui mais sobre os personagens sobre os pensamentos e sentimentos deles coisa que a gente não consegue ter no filme, né? já que é um filme aqui a gente tem isso e além disso a gente tem também alguns contos que intercalam os capítulos ali que a gente conhece mais os personagens conhece mais o passado deles tem conto aqui sobre o homem pálido que é aquele que não tem olhos, sabe? que coloca os olhos na mão, assim, e tal no filme eu não sei se quem já assistiu o filme sabe mas é legal saber como que ele se tornou esse homem pálido saber esse passado dele saber o passado de vários outros personagens saber como que criaram todas essas lendas, sabe? de onde que surgiu de onde que veio tudo isso então são respostas que a gente não tem no filme que a gente acaba tendo aqui no livro então foi um livro que eu amei demais essa edição maravilhosa aqui capa dura da intrínseca com esse corte colorido aqui com essa arte linda, maravilhosa, né? é um livro lindo, lindo de todas as formas eu amei demais eu revi o filme também e foi uma experiência igualmente incrível, né? os filmes do Guilherme Del Toro são maravilhosos ele tem uma cabeça genial, assim ele é de uma genialidade incrível realmente amei esse livro eu recomendo demais a leitura dele e claro, depois assistam o filme também porque o filme também é muito, muito incrível então essas aqui também do Kindle, né? foram as minhas leituras no mês de março me conta ali nos comentários também o que vocês leram no mês de março o que vocês mais gostaram se vocês já leram algum desses livros aqui não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais principalmente lá na Twitch que eu tô fazendo lives direto agora lives lendo vilão, né? pra esse projeto aí do Catarse que vocês podem ler com a gente qualquer um pode ler com a gente também e também eu vou sortear duas pessoas que quiserem participar da discussão com o pessoal do Catarse pessoas que não forem do Catarse pra participar dessa discussão então você pode acessar o formulário que tá ali embaixo na descrição do vídeo caso você queira participar da discussão com a gente ou você pode só ler em companhia comigo tem uma companhia pra ler esse livro ou ler outros livros ou fazer qualquer outra atividade nas lives com sprints que eu faço lá na Rochinha e se for comprar alguma coisa na Amazon não esqueça de utilizar meu link que tá ali embaixo porque isso me ajuda muito eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu vejo vocês no próximo tchau! tchau! Obrigado.